Salve, meu nome é Elmo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como verificar a identidade na Google Pay para que você consiga fazer compras dentro da Play Store ou comprar aquele item desejado dentro do seu jogo preferido. Então vamos ao passo a passo que é bem simples. Se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida sobre o procedimento que eu vou mostrar nesse vídeo, sinta-se à vontade para comentar abaixo desse vídeo. Vale lembrar também que o procedimento que eu vou mostrar para vocês é um caminho para que vocês consigam fazer, mas é só seguir o passo a passo bem devagar que você vai conseguir realizar o procedimento tranquilo e vai ter sua identidade verificada. A primeira coisa que você precisa fazer é acessar a Play Store e clicar em cima da sua foto. Em seguida a gente vai clicar em pagamentos e assinaturas. Após isso a gente clica em formas de pagamento. Desce e bem no finalzinho a gente tem essa opção mais configurações de pagamento. A gente clica em cima e ele vai abrir o seu navegador de internet. No caso, o Google Chrome aqui no meu caso. Dica rápida. Eu imagino que algumas pessoas vão receber uma mensagem de erro ao enviar a foto do documento pelo celular. Então faça o seguinte para evitar esse erro. Vocês vão clicar nos três pontinhos e vocês vão marcar essa opção aqui. Para computador ou versão para computador. Dessa forma o seu celular vai estar exibindo o site na versão computador e fica mais fácil de você conseguir enviar o documento sem receber uma mensagem de erro. Dica rápida de número 2 para evitar que vocês recebam outra mensagem de erro. Se o seu aparecer GPI ali em cima, ok. Segue o tutorial normal e lá na frente quando você for enviar os documentos você coloca seus dados pessoais. Para algumas pessoas vão ficar dessa forma. Vai aparecer esses três tracinhos. Se aparecer dessa forma você precisa colocar os seus dados pessoais atualizados. Como é que você faz isso antes de enviar os documentos? Clica nos três pontinhos e você vem em detalhes. Isso é importante fazer para que você não receba mensagem de erro ou até mesmo sua solicitação negada lá na frente. Nesta tela você vai descer e logo aqui embaixo vai ter nome e endereço. Você vai colocar seu nome completo, seu endereço e seu CPF e data de nascimento. E preferência de idioma coloca português Brasil. Isso vai criar um perfil para pagamentos para você para que você consiga enviar a sua foto do documento e fazer compras dentro da Google Play. Isso é necessário. Para você provavelmente ele vai pedir para fazer login na sua conta que você quer confirmar a identidade. Então você vê essa fotinha que está aqui em cima e loga com a conta que você quer realizar a confirmação de identidade. Vale lembrar que é de extrema importância que você tenha seu RG ou como muitos chamam em identidade para que você consiga tirar a foto e poder enviar para a Google. Também é importante que a conta que você está tentando criar esteja com o mesmo nome do seu documento. Mas se não tiver, possa ser que eles não aprovem o seu cadastro por causa disso e possa ser que eles aprovem. Mas se você quiser ter uma garantia de 100%, eu recomendo que você coloque uma conta no seu nome. E outra coisa também que é necessário é que a foto precisa estar colorida. Se você tirar uma foto preta e branca, não vai funcionar e ela também precisa estar bem nítida. Resumindo, você vai pegar seu RG, vai colocar ele em cima de uma mesa branca de preferência para facilitar a leitura da foto. E em seguida, se seu RG for daquele tipo que não tem como abrir no meio, você vai precisar usar um aplicativo de montagem para você colocar um do lado do outro. Porque o Google só deixa enviar uma foto, apenas uma foto. Então você não tem como enviar uma e depois a outra, que é a frente e a trás. Se o seu for o modelo mais novo, você tira do plástico, abre ele e tira uma foto só. O próximo passo é o seguinte. No de vocês, provavelmente esse sininho, ele vai estar com uma notificação em vermelha. O que você vai fazer? Você vai clicar no sino e vai ter uma opção confirmar identidade. Você vai clicar nela, vai estar em vermelho, vai estar em destaque em vermelho. Você vai clicar nela, vai abrir uma página da Google e vai pedir que você faça o procedimento que eu falei. Bater uma foto da sua identidade, que é o seu RG, bem iluminado, uma foto colorida. E abaixo, bem lá no finalzinho, vai ter assim, enviar arquivo. Você vai clicar em enviar arquivo, vai abrir a sua galeria. Após abrir sua galeria, você seleciona a sua foto do seu documento e coloca enviar. É só isso. Eles vão te enviar por e-mail, depois se seu cadastro for aprovado ou não. Se você fez tudo certinho, se sua conta da Play Store está no seu nome e o seu documento também está no seu nome, eles devem aprovar em alguns minutos. E caso não aprove, depois você pode enviar de novo. Basicamente, é só isso. Se você conseguiu realizar o procedimento com sucesso, comenta aqui abaixo. Elmo, consegui. E se você não conseguiu, conte para a gente o erro que está aparecendo ou o motivo da sua dificuldade, que a gente pode tentar te ajudar ou até mesmo o próprio pessoal que está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino para sempre receber as novidades e nos vemos no próximo vídeo.